E neste sábado, dia 24 de junho, a bela e progressista cidade de Goianésia, completando 70 anos. E temos o privilégio de estar ao lado aqui do presidente Múcio Santana, que tem uma mensagem especial a toda a comunidade de Goianésia. Nessa data tão especial, 70 anos de participação política do nosso município. Fico feliz de poder estar presidindo essa casa de leis, fico feliz de poder representar o nosso povo aqui como presidente, como vereador. E quero desejar a toda a nossa população, a todos aqueles que aqui acreditaram, que vieram desde os princípios há 70 anos atrás. Mas também aquele que chegou ontem por acreditar nessa cidade. Eu quero, em meu nome e da minha família, parabenizar a toda a cidade. Agradecer mais uma vez a confiança em mim depositada por ser vereador e por ser presidente do Legislativo, dessa casa de leis. Quero aproveitar e convidar todos vocês para o show hoje, logo mais à noite, com o Diego Arnaldo, lá na Pecuária. Com portões abertos, é um presente do prefeito Leonardo, é um presente da Câmara Municipal para toda a nossa comunidade.